Música 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 Nossa reportagem encontra-se aqui na cidade de Ouro Branco Para conversar com a prefeita doutora Fátima Vai fazer uma avaliação Da festa que já está em sua reta final É uma festa Apesar de todas as dificuldades Enfrentadas, de todas as festas Que eu estou aqui como gestora Essa foi a que eu achei com maior Participação, acho que devido A crise, a situação financeira As pessoas se uniram principalmente Na parte religiosa Quero também agradecer ao nosso paro O padre Rivaldo Por todas as novenas realizadas Como também pela iniciativa De fazer missa Em vários pontos Como no cemitério No hospital Na serra Na cerâmica Valorizando assim Vários setores Importantes Essenciais Da nossa comunidade Então existiu toda uma parceria Entre a prefeitura municipal Com a paróquia Para poder Ter tido este Sucesso neste evento Contou com a grande participação popular Com certeza Sem a prefeitura municipal Ficaria muito difícil Para a realização social Bem como também Nós precisamos Nós temos que ter O apoio da religião O apoio de Deus Da espiritualidade Para que todos juntos Possamos Administrar E conviver Nesse momento Tão difícil Em que até a água Nos falta Prefeito Agora a gente sabe Que é um evento De grande porta Aqui na cidade De Ouro Branco E precisa De uma segurança Reforçada Não é isso? Com certeza A gente só tem a agradecer A polícia militar Em nome do nosso Sargento Marconi Em nome do nosso Policial Jair Sampaio Que tanto tem nos ajudado Que tanto tem nos prestado Com um atendimento Tão bom Perante a população Com relação A segurança Então nós Ficamos tranquilos Com o apoio Dessa equipe Com o apoio Dessa gente Com o apoio De Jair E de todos Os outros soldados Que estão aqui Nos ajudando Que estão aqui Fazendo parte Dessa segurança Agora mudando um pouco A margem do assunto 2017 chegando Ao seu final A prefeita Fatma Já pode fazer Uma análise Do mandato até aqui? Olha São cinco anos De mandato Eu estou na reeleição E estou até surpresa Com o que eu consegui realizar Apesar de terem sido Cinco anos De dificuldade Mas eu acho Que hoje Fazendo uma reflexão Acho que mais de Treze obras Foram realizadas Na entrada Da cidade Na saída Da cidade Enfim Nós conseguimos Fazer todas as obras Na saúde Equipamos Construímos Construímos Prédios Enfim Estou muito feliz E até surpresa A procissão A procissão E de coração Agradeço a todos vocês E prestigiem E aproveitem A festa Da nossa cidade Do nosso padroeiro Muito obrigada Hoje a saudade E a música E a música nova E a música nova Rodolfo, expectativa pra mais um grande show. Vai mandar alusão pra quem? Ô, prazer imenso estar aqui em Ouro Branco mais uma vez. Expectativa aqui bacana, muita gente aqui na praça. Sempre um show aqui em Ouro Branco é maravilhoso. E a música nova fazendo sucesso, né? Com certeza, Caco de Vidro. Caco de Vidro não vira diamante, você não presta nem pra ser amante. O que vai fazer da sua vida eu não quero saber, não nasci pra você. Tocando em todas as rádios de Caicó, quem quiser baixar lá na sua música. Com certeza, baixa lá, vai na sua música, Caco de Vidro, Rodolfo Lopes, é show. Vai acontecer, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar.